Gringo provando churrasco brasileiro pra primeira vez. Bom, hein? Bom, hein? Bom dia, Sunshine. Hoje, um dia especial. Estamos com o George, diretamente do Japão. Um cara que eu admiro muito, porque ele faz conteúdo pro Food Insider. Ele faz o conteúdo... Ele é o host do Japão, no Food Insider, que é um canal que eu gosto muito. Caralho, o cara é bravo. Primeira vez dele num rodízio de churrasco à vontade, gostoso, com queijo, com todas as opções que tiver direito. E depois uma palhinha do sushi que tem churrascaria, que é o sushi com morango. Se vocês gostarem desse vídeo, vamos comer sushi de verdade com o George. Não, tem que ser de morango. Pô, tipo assim, eu te falava, pô, levar o cara, pô, pra comer o que ele já come, não faz sentido nenhum, né? Tá ligado? Dinner, let's go to real sushi. Thanks, George. Sure. Thank you very much. Thank you very much. Valeu, Jorge. Jorge, o rei da floresta. Obrigado, gente. Obrigado, cara. Obrigado. Cara, eu ia gravar o buffet com o Jorge, mas o Jorge não quer comer nada no buffet, mano. Ele falou, mano, tem mais de 20 tipos de carne aqui, eu quero comer as carnes, não quero ficar comendo buffet, mas como sempre vocês... Gênio, é isso aí, primeiro cara, primeiro cara que... Porra. Buffezinho pra vocês, Vinhais. Aí, aqui já vem a sequência de queijo, né? Gorgonzola, fera. Queijo gorgonzola. Aí, aqui, temos aqui tomatinho, salada de quinoa. Marisco bonito, Vinhais. Será que eu já pego pra toda garantia? Vamos pegar, pegar um lá em que eu como. Aí, o negócio que eu mais quero ver ele comendo ali, ó, sushizinho daqui, ó. Bora. Sabe quem vai comer também, né? Morango, sushizinho do morango. Vamos jogar com o Jorge. Isso é uma delícia. Acho que é isso, né? Vamos ver agora a reação dele com as carnes. Rapaz, que eu tô mais ansioso é isso aqui, ó, de sobremesa, Vinhais. Será que ele vai gostar? Ele vai amar. O sushizinho do morango. Não! Não faça isso! Não, sushizinho do morango. Não faça isso! Esse é o morango com o morango. O que? Você sabe esse? Ah, é um pouco mais o morango. Sim. Prova, prova, paizão. Não custa nada! É delicioso. Não, não é delicioso. É delicioso. Você quer provar esse? Claro, por que não? Você vai ter alguns momentos maravilhosos aqui. Eu nunca vi algo assim na Japão. Não. Nunca, nunca, nunca na minha vida. É isso que eu quero. Experiências novas. E a senhora aqui atrás, só querendo não dar fila, né? Ele não deixa. Ainda vamos ter o Jorge comendo hoje o sushi de churrascaria, Vinhais. Você acha que ele vai curtir? O de pimenta, biquinho, de morango? Ele tá ansioso, né? Primeiro os carnes, né? Vamos dar o melhor pra ele, pra ele experimentar. Vinha, sei que você não é tão focado no inglês, né? Mas tô ansioso pra ver aí você se desenrolando com o Jorge aí, né? Perfeito. Vamos falar várias palavras. Yey. Vamos falar várias palavras. Rosbeth, você pode encontrar em seu bando. Eu acho que a salsa aqui é o chimichurri, provavelmente. Mas eu gosto da salsa. Você gosta? A garganta. Tem muito garrilho. Vai ficar falando inglês, rapaz. Vai, né? Eu amo garrilho. Então você sempre faz o freestadinho? Sim. Reacta com a comida? Sim. O Gabo, ele exagera um pouco, né? Nessa questão de ir ali no buffet. E pega coisas que não fazem o menor sentido pra quem vai numa churrascaria, tipo... Enche o prato de arroz, enche o prato de... Porra, de macarrão. Porra, isso não faz sentido. Pelo menos na minha cabeça. O melhor tem um self-service maneiro, pô. Pra tu comer comida, comida. Carne. Quanto tu sabe em japonês? Arigato. É o único que eu sei. Eu gostei mais também, né? Arigato, gostei mais. Gostou em quem? Arigato, gostei mais. Arigato, gostei mais. Arigato, gostei mais. Eu fiz certo? Sim. Arigato, gostei mais. Pô, e tem mais uma antes de começar a comer. Qual? Itadakimasu. Você conhece a palavra. Itadakimasu. Isso significa, como, let's eat. Let's eat? Or, take care for the food. Oh, thanks for the food. O que? Vamos mostrar o seu aprecio. Qual é a palavra? Itadakimasu. Itadakimasu. Yeah, yeah, you're right. Aí, também é a história de cultura, porra. Então, você aprende essas palavras do anime? Yeah. Yeah? Anime, sempre diz Itadakimasu. Naruto, One Piece, Bleach. Tá vendo? O Gabo achou que o... Achou que o... O Vinhaes não ia falar com ele nada, né? Já estão na resenha federal. E... You know Bleach? I know Bleach, claro. Of course. Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball. They all say itadakimasu. Dragon Ball, não tem jeito. Por favor. I didn't ask for you, do you like red in the middle? Or do you like... Rare? Yeah, I like that for you. You okay? I like it. It's okay? Yes. Okay. It's like medium rare. Medium rare, okay. So medium? You can cut it. You can cut it even if you want. What is that? It's a gorgonzola sauce. That's what I said for you. Oh, that's what you said. We started with what I said. This is amazing. Oh, man. Pega legal, hein? Perfeito. Pode colocar mais. Looks so pretty girl, man. A câmera dele é fenômeno também, tá? Aí, obrigado, irmão. Quer o molinho do You want the sauce? Yes, please. Wow, look at that. Wow. Ele fica limadão, man. This is impressive of George. Amazing. Steak with cheese. My first experience. Let's see your first try, man. Let's go together. Aha. Itadakimasu. E aí, paizão? E aí, paizão? Vamos lá. It's good? A carinha dele é pico. So good, bro. So good. Tá correto. Porra. Muito tempo que eu não vou numa churrascaria. Mas eu já falei esses dias aí que eu tava preferindo não ir, né? Numa churrasca é um rodízio. Acho que eu não preciso num rodízio, né? Já tô, né? Já tô gordo o suficiente. Mas, porra, faz falta. É tão tender. E tá cortado. Legal. Começamos com uma carne muito boa. Quarta não dá, Perani. Quarta eu vou chegar em São Paulo e já vou gravar. Tem entrevista. Tarde e noite. Tô fudido. Dia inteiro já... Dia inteiro tomado já. E com uma excelente relação. E olha o ponto dessa carne, Vinha. Muito bonitinho. Linda, né? E uma gordurona, né? Tem uma gordura aqui, né? Sim, tem uma gordura aqui. Fátio é muito bom. Oh, sim. Wow. Isso é muito bom. Oh, meu Deus. É tão tender. E tem uma gordura, né? Não vai cortar a carne. A maior quantidade de salão. E aí, eu gosto de pote-pote. É pote-pote. E é meu primeiro tempo tentando rascar com um pouco de cheijo. E eles estão bem, juntos. Perfeito. Você gostou? Eu gostei, eu gostei. Eu amo, cara. Oh, sim. É muito bom. Hum. Nosso início de uma carreira internacional, Vinha. É isso? Nosso primeiro vídeo gravando com o Jorge. Vamos gravar sushi ainda hoje à noite. Um rodízio de sushi, obviamente. Ele vai provar aqui o moranguinho, né? Mas acabou de passar torresmo de rolo. Vou ver se o cara consegue voltar. Rola! Você vai provar torresmo? Torresmo? Você sabe o que é isso? Não. Agora o pedacinho do Jorge. Você quer a soça? Sim, por favor. Ortele. Ok. Obrigado. Você já provou lã em sua vida? No Brasil? Ah, na minha vida, sim. Sim. Mas não no Brasil. Não no Brasil. Ele meteu um hortelã. De rolé, né? De maluco, né? Paleta de cordeiro com molho de hortelã. É uma carne que provavelmente ele já deve ter provado. Mas ele não faz... Eu faço ideia se hortelã é hortelã. Normalmente na churrasqueira lá nas gringas, né? Eles fazem meio que no sous vide. Não é na churrasqueira. Acho que vai ser uma experiência legal. O sabor vai ser interessante para ele. Você já provou isso no barbecue ou só no sous vide ou algo assim? Lã? Sim. Não, no Brasil? Não, no mundo. No mundo. No Japão, sim. Tipo de estilo barbecue. Tipo de estilo barbecue? Ok. Por que ele não usa a porra do tradutor, Gabba? Oh, eu vou provar isso. Eu vou provar isso, por favor. Oh, sim. Não, eu não sei como dizer isso em inglês. É como uma soca de espada. Ah, eu não acho que isso. Não? Obrigado, mano. Obrigado. Primeira vez que eu vou provar o lã no Brasil. Itadakimasu. É muito juízo, mano. Como você disse, é bastante juízo. É bastante bom. E tem um sabor único lã no meio. É um pouco diferente do bife. E tem uma textura diferente. É bastante bom. Uma das coisas mais gostosas do Matuto é o cordeiro. O bagulho tá muito suculente, muito molhado. E o sabor fantástico. Então eu vou provar isso. Ele é o sommelier. É o bife. O bife. E o traque. Como? Caralho! Depois de São Guerreiro. É muito bom, hein? Eu gosto de ter o coração do chão com o bife. É bom. É muito bom. É muito bom. Sim. Como eu disse. Cara, é um comedor profissional. Calma aí, cara. Aí, cara. Eu amo o chão. Então... Quando você tem o chão, para qualquer coisa... Ben, eu amo isso. Você tem um churipão argentino. Por favor. Um churipãozinho é muito importante. Um churipão é muito importante. Ele não sabe usar faca, como nós não sabemos usar hachi. Esse é um churipão. É da Argentina. É muito bom. É da Argentina? É da Argentina? É. Obrigado. Vamos lá, cara. Olha isso. Então tem carne dentro, alguns vegetais. Sim, dentro é chimichurri. Provavelmente é a sauce. E o above é a suíça de suíça. Ok. A suíça de suíça. Ok. A suíça de suíça. Itadakimasu. Lacham. Eu gosto da suíça de suíça de suíça. A suíça de suíça. Eu estou feliz por te fazer feliz, cara. Obrigado por me fazer feliz. Lá vem o Guerreiro. Com certeza. Porra. Açado de tira é uma das carnes mais saborosas que tem. O limpeça patropejo e os calabres apimentados. Bora. Você quer uma vez? Eu estou ok. Obrigado, irmão. Obrigado. A qualidade da gordura do assado de tira é incrível. Por mais que ele seja um pouco mais rígido, ele é desmancha na tua boca. Eu amo a sua reação. Eu amo essa carne, cara. Uau, tem muita gordura dentro. Vou tirar um pouquinho, pai, não. Esse é quase o nosso... Ele é Papuã. Aí, eu usou a faca. Tá vendo? Vocês haters do caralho. Wagyu. Oh. Brasilian Wagyu. Sim. Fato em todos os lugares. Oh, Papuã, irmão. This is the ribeye steak, in English. And this is the ribeye cat. It's like the fat thing. Tristeza, hein, mané? O Gabba já te chamou pra gravar algo nesse estilo? Mano, já. Tipo assim, nunca me chamou. Nunca fez a proposta, assim. Acho que ele sabe o que eu vou falar não, tá ligado? Eu não gosto muito, mano, de, tipo... Ele queria ir num restaurante aqui perto. Aqui perto tá foda, né? Perto da minha casa, da casa dos meus pais. Que é um restaurante pica lá, mano. Que é o Otec. Que é a duas estrelas Michelin, tá ligado? Só que, porra, mano, vou te falar. Quando eu... Quando eu vou comer, eu quero tranquilidade, tá ligado? Entendeu? Sei lá, não sei se faz sentido, né? Mas... Eu quero ficar gravando, porra. Obrigado. Você quer chimichurri? Sim, por favor. Eu não sei o que ele fez, mas... Spice? Não, ele não é spice. Ok. Ele tem algum garlique, também? Olha isso. Hum. Tá se deliciando, né, rapazão? Essa coisa é realmente diferente, hein? Hum. A melhor parte. Eu amo churrasco. Eu amo. Ele gosta, né, Conher? Não caiu um coraçãozinho, né? No... Não caiu um coraçãozinho no... Tá vindo ela, a picanha. Picanha? Hum. Picanha, que Deus te ame. Que deveria do cara é pica, né? Olha aí, Vinha. Olha aí. Olha lá. Olha isso, no ponto mau, Vinha. Você quer uma picanha, Jorge? Sim. Você quer mais? Sim, claro. Aham. Aham. Uma mais? Uma das coisas mais legais é a reação. Porra. Cru? Tá cru não, pai. Tá coisa linda. Eu acho dos asiáticos, assim, eles têm um overreaction muito bom. Isso é muito legal. Oh, isso é cheiro. Você quer um cheiro? É um cheiro muito bom. É provolone. Por favor, pode ser deserto? Não, não, não. Não, não, é pra tu comer igual uma... Com a picanha. Ok. É tão cheiro. É tão cheiro. É só cheiro. Uma provoleta, mania. É só cheiro. Oh, meu Deus. Você quer um pouco de salsa de suíço? Caralho. Um pouco, sim. Um pouco. Um pouco. E... Cheiro. Obrigado, irmão. Você vai adorar esse cheiro. É só que é saído. Oh, quente. Hum. Eu amo isso. É só que é saído, né? Hum, hum. Aí a som do cara é muito pica, mano. Real, realmente bom. Oh, meu Deus. Uau. Você gosta de suíço também? Ah, meio que. Eu gosto desse cheiro. Uma camada crocante por fora. Crunch. Outside and inside is so juicy. Like, the cheese is going crazy. It's amazing. Hum. Eu amo cheese, mano. Bono, mano. Bono. Muito bom. Eu quero provar esse cheiro. Que tal gabalazzo? Saindo na porrada da carne. Brasil ama picanha. Esse é provavelmente o cheiro que você encontra no Brasil. Oh, só no Brasil? Sim, provavelmente. Gabi não falou uma vez de tadakimasu. Olha aí, Ponte. Tadakimasu. Hum. Eu acho que essa é uma das melhores. Picanha? Sim. Você gosta disso? Uma das melhores carne que eu já tive. Picanha tem um valor federal. Falou que picanha é uma das favoritas dele da vida. Pra você ver que não é uma paixão somente nacional. Ou seja, picanha é o número um, né, Jordi? Picanha é o número um. So good. Oh, meu Deus. Hum. Gosto quando tu vem com palavras em inglês, Nath. I'm happy with Jordi. Focus, né? Focus. Chicken heart with some onion. Yeah. Você esquece. Obrigado. Pinhaes, the cameraman. He all eats chicken heart and picanha. Really? Just this. Picanha e chicken heart. He goes to all you can eat and he all eats this. Nothing more. Your most favorite. Diablo, hein? Coração de galinha, clássico. Bem coraçãozudo, moleque. Eu prefiro sem a cebola. Cebola? Eu até gosto de cebola. Eu gosto de cebola. Não é até. Eu adoro cebola. Pô, irmão, deixa o coração em paz. Deixa o coração tranquilo na dele. Essa cebolinha sempre, né, Gabe? Cebolinha clássica, boa. É a raiz de cordeiro com o outro, né? Yes. Por favor. Hum. Você gostou do chicken heart? Hum. Hum. É diferente. Gostou. Não gostou. Não gostou. Ok? Yeah. É bastante similar ao que o japonês chamam yakitori. É chicken stewart. A little bit, yeah. Você gostou desse yakitori? Sim. É muito similar e familiar com o meu. Hum. Aqui é um especial que eu trouxe para você. Hum. Lame. Carre de cordeiro, eles chamam isso aqui. Carre de cordeiro? Você pode comer com as suas mãos. Ok. Eu rejeitou o salão porque era o salão de salão. Ah, 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 ah. A mesma coisa que você não gostou. Essa é a melhor parte do lamb. Carre de cordeiro é molhado, suculente e gorduroso. Lame reed? Yeah. Wow. Ele só faz o... Isso aqui é. Isso aqui é pia. Hum. E o Vinhaz lá, só observando, né? Caralho, que tristeza, velho. Yeah. Alegria do cara é muito contagiante, mas a verdade é essa. É muito bom, hein? Hum. Eu gosto aqui. É uma boa qualidade. Tão muitos tipos de carne. Yeah. Wow. A fralda. Obrigado. Isso é tão bom. Que pariu, a fralda tá além do ponto mais. Isso é bom, hein? Yeah, obrigado. Gosto muito da fraldinha porque ela é muito boa de fibras, né? Você pega aqui as fibrinhas, ó. Tá ligado? Wow. Então, é fácil de cortar. É realmente bom. É bom para fazer barbecue at home. Muito, muito. Mas é um pouco mais do que a outra. Mas passou do ponto também. Yeah. Esquece. Isso aí esquece. Cadê o cupim, Zola? Cadê o cupim? Certo. Cadê o cupim? Nunca vi ser servido assim, bem legal. Cadê o cupim? É a parte de Zossara dela. Wow, olha isso. Yeah. Eles fazem, tipo, seis horas, essa comida. É, tipo, low-cooked. Well-prepared. Wow. So tender, so soft. Vinha. Olha isso aqui. Chama-nos um desfriando, moleque. Olha que delícia. Nunca vi ela sendo servida assim. Foi bem legal a experiência. Ele tá comendo todas as gorduras pra dentro. Não sou contra, não. Eu não gosto porque eu fico enjoado, mano. Porra, bagulho... Tá ligado? Hum, é tão bom. Eu amo, Paty. E ele não toma conhecimento, não, tá? E ele não toma conhecimento, não, tá? E ele não toma conhecimento, não, tá? Não, não, não realmente. Não, não, não realmente. Eu só camo muito, todos os dias. Camo, camo. Uma das coisas que eu gosto muito do japonês, se você pegar os japonês que fazem conteúdo, com o Matt Stone, tem o Zack Choi também, que é um monstro. Todos eles são extremamente magros. Cara, e eles comem igual um filha da mãe. O Zack Choi, eu já fui viciado, hoje eu sou curado. Mano, eu não tenho ideia. Acabei de perguntar se ele faz algum exercício, e ele falou, mano, só ando. Pô, só ando não emagrece esse lanche, mano. Só andar, caralho. Impossível. Mano, e você encosta nele, ele é puro osso, moleque. Magríssimo, magríssimo. Uma das pessoas mais magras que eu já fiz na minha vida. E come, moleque, igual Corbucci. Com licença. Toda. Estar magro não é sinônimo de estar saudável, né? Aquele famoso... Famosa frase, né? Mas... Estar gordo também não. Mas caminhar é bom, pô. Se o maluco anda pra caralho, é suave. Sim. Tudo bem? Como os baby back ribs do... do pego. Entendi, entendi. Você conhece o Outback? Outback, sim. Sim, é a mesma coisa. Tudo bem. Eles servem o Outback. Comeu muito pra não guardar bizarro. Cara, é porque é foda, né, cara? Tipo assim, o recorte é muito cruel, né? O cara tem um canal de comer. Tipo assim... Porra, olha só. O Zack Choi. Ele tem um canal... de comer. Aqui. Aí tem um vídeo dele aqui, ó. Há cinco horas, há um dia, há dois dias, há três dias. Tipo assim... É que tu vê o vídeo do cara. É... Porrada. Ele come porra, tá ligado? Igual um filha da puta. O Gabo falou, igual um filha da mãe, tá ligado? Todo dia sai um vídeo, tá ligado? Ele comendo pra caralho umas coisas... Moleque, que tu fica de cara. Ele come essa porra toda. Tipo assim, ó. Faz o bagulho, né? Ó. Ele come tudo até o final. Não tem caô. Pô, ele não tem caô. Eu tô passando aqui pra ver o momento que ele come. Ele nem tá comendo tudo, tá ligado? Aqui. Botou ali. Comeu. Tipo, é foda, né? A magia da edição é muito cruel. Pô, por isso aqui, parece que ele comeu tudo. Mas não necessariamente ele comeu tudo, tá ligado? Não necessariamente ele comeu tudo. Ele pode, porra... Tá ligado? Mano, esses caras... Deixa eu te falar, mano. As pessoas fazem muitas loucuras pra botar o... O cara minguar no bolso, pô. Tá ligado? O doidão pode simplesmente colocar comida na boca. Cortou o take, filho. Joga pra fora. Um abraço. Tá ligado? Foda-se. O que acontece depois, acontece depois. É isso. Mas enfim. Eu... É foda. Eu até me impressionei. Eu achei que ele... É porque ele bota em, tipo, shorts, né? Ele tem outras refeições durante o dia. Então ele pode ter uma... Ele pode ter uma refeição... Igual o Corbucci. Por que o Corbucci não é gordo? O Corbucci não é gordo porque ele não come todos os dias daquele jeito. Ele pode comer uma vez a cada três dias? Pode. Mas, porra, mano. O maluco malha pra caralho. Nos outros dias ele faz uma dieta normal. Eu imagino que, tipo, ele seja um cara... Que se cuide e tem um acompanhamento médico, tá ligado? Tá ligado? É... É ok pra mim. Eu tenho um... Better meal... Meat to eat. Barbecue porco. É bom, mano. Isso é bom. Você gostou? É ok. Como você está estômago? Como 60%, 80%, 90%, 70%. 70%. Ok, está bom. Você tem espaço para descero? Claro. Claro. Sempre... Sempre espaço para sobremesa. O Corbucci já sabe qual que vai ser, né, Vinha? Qual que vai ser? E, pô, com tudo a respeito, 18 minutos de vídeo. Comeu porra nenhuma. Comeu porra nenhuma. Tá ligado? Porra. Comeu um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui. Porra, tá ligado? Muito de morango, pô. Show dele, Vinhaizão. Isso é fenômeno. Esse você vai gostar, mano, porque é a segunda carne mais macia. Só perde pro filé mignon. Do mesmo jeito que ela é extremamente macia, ela tem mais sabor do que o filé mignon. Ao meu ver, né? Eu gosto bastante. Cara, ele tá lindo, hein, mano? O ponto maravilhoso. Olha o ponto disso, Vinha. É bonito mesmo. Isso que eu ia vontade de comer. Olha isso, irmão. Meu Deus. Muito macio. Pô, ele é muito expressivo, né? Ele fica feliz. Só, só. Isso aí, Chico. Em quantas horas é o cupim cozinhando? Em quantas horas é o cupim cozinhando? Três horas. Três horas. Aham. Oh, Chico. O cupim é... O cupim é o bicho. Uau. A última carne, Vinhaizão, antes dele provar o sushi de morango. O risco de rolo. Ele nem sabe pra que ele fez o Jorginho. Essa é a parte mais legal. Isso, isso aí mata o... Literalmente. Prova-se sem... É uma sozinha de limão. Claro, claro. Você quer? Eu vou pappar tudo. Tá afim, ele tá afim pra jogo, Vinhaizão. Pô, pappo reto aí. Sem mironga ele, tá? Aham. Oh, sim. Ele é sem mironga. Tudo isso branco é fato. Isso é muito pica, pô. Mas isso aí também faz o mal fudido. Mas a vida é uma só também, né? So crunchy. Aqui no Matuto e o barbacoa sabem fazer muito bem torredor. Strawberry sushi. É muito mais esperado, Vinhaiz. Hot roll doce. Pimenta... Esse é fenômeno do doce de leite. Pimenta biquinho. Isso aqui vem com ovos massagô legal. Com nachos. Salmão com nachos. Morango. E geleias doces, né? Bom, ele vai gostar de tudo. Preparado. Não é sushi. Não é sushi. Oh, meu Deus. O que é isso? Nachos. Doritos. Você sabe Doritos? Doritos? Sim. Doritos? Doritos. Doritos. Porra, vai, vai, vai. Tente esse... Strawberry one. Strawberry sushi. Itadakimasu. Pô, esse não dá muito, não. Não. Não precisa. Definitivamente não. Do you think any of this sushi you're going to like? Não. No momento. Legal. Essa é a reação que a gente quer na vida. Mostrar para os japoneses como que é o nosso... Ele tem um nani. Ficou, pô, do nada. Sushi. É arroz com morango, exatamente. A Letícia falou, é arroz com morango, irmão. Não tem reto. Contouro, sushi. Eu estou curioso. Esse é fenômeno, paisão. É frio sushi com chocolate. E cream cheese and chocolate. Esse é fenômeno, paisão. Tem como não gostar. Esse é o seu dessert, mano. Pô, não... Depois de tantos momentos felizes, a hora do sorriso ao contrário. Ele não funciona. Pô, um de bananinha, um de bananinha com doce de leite em cima, esquece. Esse com cream cheese está com nada. Que ideia foi essa? É uma bananinha e um doce de leite por cima, tá ligado? Não tem que ter arroz. Sushi chili, sujeito. O maluco está indignado. O pior. Estou feliz de fazer ele experimentar o de morango e tivemos um pior que morango. Pimenta, biquinho foi o último no teu ranking. Eu vou fazer ele provar os outros. Eu acho que já fez o suficiente. Vamos falar sobre mesmo. Ele deve ter falado, mano, não quero mais. Irmão, não quero mais. O momento mais esperado do vídeo que é Minhaiz interagindo com o George. Não, não vai ter. Eu vou falar em português, pô. Vou fazer mímica pra ele. Mas eu gostei dele já. Chega aí, moleque. Chega aí, moleque. Chocolate, doce de leite. Ok. Chocolate... Esse é fenômeno. Esse aí é fenômeno. Questrate. Yeah. Ice cream. Ice cream. Chupster robbery. Muito bom em inglês. Muito bom em inglês. Oh, yeah. Vamos lá. Oh, yeah. Churros. Churros, ice cream. Churros, vem. E doce de leite, alguém. Na boquinha. Normal. O viagem é muito pica. Na boquinha. Doce de leite. Doce de leite inside. It's pretty good. Não faço ideia, Operando. Cool, cool. Yeah. Cool. That's good. Cool. É, eu te falar, mano. É porra, um churros foda. É difícil fazer um churros fodão. Tá pra fazer. Muito bom. Mas, porra, esses churros aí de churrascaria não são muito bravos. Cool, cool. Eu vou fazer a reação do Jorge, que eu acho sensacional, que ele fez em todo o vídeo. Quer experimentar uma coisa? Wow. 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 Yeah. Good. Good. Como estou feliz de ver você se divertindo, cara. That's my turn. All right, I'm going to cut this chocolate pancake. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Can I put some ice cream? One minute. One minute. One minute. He's going to give to you. In your mouth. Thank you very much. I'm going to cut this chocolate. Come on, come on, come on, come on. Itadakimasu. 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 You, a boss. I'm a boss. You, a boss. I'm a boss. Eat. Eat. What are you doing? You. No, no. No. And this one is a b****. Isso aqui parece que isso é muito bom. Isso aqui parece que isso é muito bom. Tão triste. Pô, Ana Beatriz comeu metade do pote, deixou metade do pote pra eu comer. Aí falei, pô, vou comer ali na live, né? Aí botei aqui e derreteu. Tô muito burro também. Fiquei vendo o vídeo do cara da Silak que eu vi também, foda-se. Tô comendo tudo, moleque. Isso aí é agressividade. Isso é melhor do que o sushi, hein? Definitivamente. Obrigado, Jorge. Cara, o maluco é gente boa, mano, te falar. É isso que eu falei, moleque. Gravar esse tipo de conteúdo é uma pica, mano. Olha isso, cara. O maluco foi... Obviamente que o Gabo passou de confiança. Mas caralho, o maluco foi, porra, pra um churrasco de malucão comer a porra toda. A indicação do... Tipo assim. Come to Brazil and try food with us. Of course, of course. I'm really happy to have you here. It's my pleasure, please. Thank you very much. Appreciate it. Thank you, Jorge. No, my brother. My new brother. New brother. Japan. Japan. Brazil. Japan. Ó o porreto. Gabo. Bom vídeo, mano. Bom vídeo. Quando vamos ver você lá com o Corbucci e o Gabo um dia, mês que vem. Mês que vem, vou lá.